salve galera do youtube beleza aqui é o guilherme com mais uma vídeo aula para vocês dessa vez vou dar continuidade ao curso de php vou ensinar mais um pouco sobre orientação ao objeto vamos lá vou criar uma classe aqui e se pessoa das pessoas vou criar um atributo public ou seja public ele pode ser acessado globalmente vou colocar aqui o nome por exemplo vou criar outro atributo aqui private vou colocar sexo outro que vejo aqui por exemplo idade o que mais que uma pessoa tem vamos ver aqui cor beleza agora vou salvar aqui já tô com o código montado aqui para agilizar o código base né vou colocar aqui p1 vou criar o objeto pessoa vou instanciar aqui new pessoa salvar como aqui pessoa.php objeto pessoa beleza tá instanciado aqui criei o objeto pessoa criei a classe pessoa definir os atributos nome sexo idade cor vou colocar aqui outro aqui vou colocar aqui outro aqui privado por exemplo pesa vou colocar como public vou salvar aqui beleza eu instanciei criei o objeto pessoa agora vamos supor que eu queira modificar um atributo public ele vai ele vai modificar porque public é global então posso modificar em qualquer parte aqui que eu quiser só vou chamar o arquivo aqui colocar aqui requir pessoa pessoa .php ok agora vamos supor que eu queira modificar um atributo aqui um atributo aqui colocar aqui nossa variável do objeto pessoa quero modificar quero modificar o nome vou colocar aqui nome vai receber Gabriel vou salvar aqui colocar um print vou salvar aqui vou colocar um ele só vai executar aqui colocar um hoss já estou com meu servidor aqui inicializado vou vir aqui em objeto pessoa aí ó nome Gabriel ele modificou porque é public agora vamos supor que eu queira modificar um atributo privado vou colocar aqui p1 atributo privado por exemplo sexo vou colocar aqui colocar aqui masculino ele vai dar erro vou salvar aqui vou mostrar pra vocês aí ó acesso privado propriedade privada não posso ter acesso a esse atributo então como que eu faço para poder modificar esse atributo aqui eu vou criar métodos métodos getters e setters então vou virar aqui vou criar o método getter o método getter pessoal ele vai retornar alguma coisa o método setter ele vai pegar um parâmetro uma informação que você vai passar ali então vou criar aqui getter por exemplo por exemplo sexo retorn retorn meu atributo. Beleza. Agora eu quero criar o método setter, para poder passar o atributo. Como que eu faço? Vou colocar aqui, setter. E vou dizer aqui, sexo, recebe, vou passar um parâmetro aqui, a variável s vai receber essa variável s. Ok. Vou copiar isso aqui. Um, dois, três. Vou colocar. Beleza, vou salvar aqui. Vamos supor que eu queira modificar esse sexo aqui. Agora, como que eu faço? Vou chamar o método setter e vou passar o parâmetro aqui. Por exemplo, vou colocar aqui, masculino. Vou salvar aqui. E através do método, aí ó, sexo masculino. Ou seja, através do método setter, é possível você modificar esses atributos, mesmo eles estando como protect ou private. Beleza. Agora eu vou ensinar para vocês o método construtor. O método construtor, pessoal, serve para você não precisar ficar chamando vários atributos para modificar um de cada vez. Você pode modificar tudo num método só. Assim que o método inicia, ele já modifica tudo de uma vez. Como que a gente cria esse método construtor? Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Em duas maneiras. A primeira é você colocando underline, underline. Construct. E a segunda é você colocando o nome da própria classe. No caso, pessoa. Eu vou colocar aqui. Pessoa. Aí, ó. Aqui é um construtor. Método construtor. Vou passar os parâmetros aqui. Por exemplo. Vamos ver aqui. N de nome. S de sexo. I de idade. C de cor. E p de peso. E p de peso. Beleza. Agora eu vou fazer com que cada variável dessa aqui de cima, cada atributo desse aqui de cima, receba uma dessas variáveis aqui. Então, vou colocar aqui. Então, vou colocar aqui. Nome. Vai receber a variável. N. I de idade. Esse aqui vai receber a variável. Idade. Idade. Vai receber a variável. Cor. Vai receber a variável. C. E peso vai receber a variável. Beleza. Agora vamos supor que eu queira chamar um método construtor. Lá no meu código. Já está incluído aqui o arquivo pessoa.php. Eu já criei o objeto pessoa aqui. Distanciei ele aqui. Através da classe. Pessoa. Ok. Agora eu vou chamar um método construtor. Vou colocar aqui. Variável p1. Para receber o método. Pessoa. Eu vou passar como parâmetro aqui. Por exemplo, o primeiro é o nome. Vou colocar aqui. Guilherme. Fernando. O segundo parâmetro. O segundo é o sexo. Vou colocar aqui. Masculino. O segundo parâmetro. O terceiro parâmetro. É o sexo. Vou colocar aqui. Masculino. Outro parâmetro, cor Colocar pardo Outro parâmetro, peso Colocar aqui, 100 kg Beleza, agora eu quero que ele imprima na tela Todos esses parâmetros aqui Esses atributos Que nós colocamos ali como parâmetro Vamos colocar aqui Print Underline R Vou passar a variável que está instanciada O objeto pessoa P1 Salvar aqui Vamos executar Aí ó, automaticamente Ele já inicia aqui Nome Guilherme Fernando Sexo masculino Pessoa Idade 20 Cor pardo Peso 100 kg Beleza pessoal Espero que vocês entendam Como vocês viram aqui Com o método construtor É muito mais fácil Porque você define Em uma linha só Todos os atributos Espero que vocês entendam aí Obrigado pela atenção Falou galera Até mais